Resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre Esse é sem dúvidas um dos maiores best-sellers da área de educação financeira pessoal. A obra traz ensinamentos fantásticos que irão mudar a forma como você enxerga o mundo e o dinheiro. Mas assista todo o vídeo, pois só assim terá o conhecimento completo e necessário para aplicar na sua vida e mudar de verdade. O dinheiro é apenas uma ideia. Se alguém quer ter mais dinheiro, precisa apenas mudar sua forma de pensar. Toda pessoa que se fez por si própria começou com uma ideia pequena que transformou em algo grande. Agora vamos começar. Neste livro, os autores Robert Kiyosaki e Sharon Letcher presenteiam o leitor com duas visões de mundo muito diferentes. De um lado, você tem o Pai Rico, um empreendedor com toda a sua filosofia de negócios. Do outro, tem um Pai Pobre, empregado, preso em sua visão engessada e tradicional sobre dinheiro. A obra traz, de uma forma única e, na minha opinião, espetacular, o confronto entre essas duas visões de mundo. Mostrando que é sim possível, com boas informações e persistência, se transformar de Pai Pobre em Pai Rico. O livro é dividido de forma simples em introdução, seis capítulos de lições sobre dinheiro e quatro de como colocá-las em prática. Introdução A introdução nos mostra como os autores se conheceram. Ambos partilhavam um desejo, educar financeiramente as pessoas. Essa questão começa a ser abordada pelo dilema vivido por Sharon como mãe, ao perceber que o sistema da sociedade atual que diz Estude, tire boas notas e tenha um bom emprego, não é o melhor conselho que você pode passar para seus filhos. Enquanto Robert Kiyosaki se incomodava com a ignorância financeira de um modo geral. Por isso, ele desenvolve um jogo de tabuleiro dividido em duas etapas. O objetivo do jogo é conseguir sair do que ele chama de Corrida dos Ratos. Essa é uma metáfora para como é a sociedade hoje onde as pessoas trabalham para pagar contas e impostos, sem que seu dinheiro trabalhe por elas. E passar para a pista de alta velocidade, que é o local onde há habilidade financeira e segurança, onde seus investimentos trabalham por você. Sharon se interessa por esse método desenvolvido por Robert Kiyosaki e participa deste piloto do jogo. O teste mostra que mesmo pessoas ditas especialistas, como gerentes de banco, muitas vezes não fazem a menor ideia de como sair da Corrida dos Ratos. E de fato, com mais de três horas de experimento, Sharon foi a única que conseguiu passar para a pista de alta velocidade. Depois desse primeiro contato, e buscando a resposta para a indagação como ensinar uma criança o mínimo sobre finanças, para que ela saiba jogar pelas novas regras do mercado, Robert Kiyosaki convida Sharon para ajudá-lo na edição do seu livro, afirmando que com ela, essa pergunta pode ser respondida. Assim, a proposta principal do livro Pai Rico, Pai Pobre é responder essa pergunta através de suas lições, que podem ser utilizadas e aprendidas não só por crianças, mas por qualquer um que deseje sair dessa Corrida dos Ratos. E agora, está realmente afim de sair dessa vida e ir para a pista rápida, onde com o tempo você vai conseguir a tão sonhada liberdade financeira e colocar o dinheiro para trabalhar por você? Se sua resposta for não, infelizmente acho que é melhor sair do vídeo e seguir sua vida. Agora, se a sua resposta for sim, fica comigo até o fim que Robert e a Sharon podem te ajudar muito nesse caminho. Capítulo 1. Pai Rico, Pai Pobre O primeiro capítulo traz uma perspectiva sobre o comportamento de cada um dos pais. É interessante frisar que quando Robert Kiyosaki começou a aprender sobre o modo como cada um tratava o dinheiro, ambos estavam em situações financeiras parecidas, no início da carreira e com rendas compatíveis. Porém, um se tornou o homem mais rico do Havaí e o outro morreu deixando dívidas para a família. Uma visão clara do modo como cada um dos pais se relaciona com o dinheiro é traçada nesse momento inicial e mostra que certamente a mentalidade influencia de modo radical na situação financeira futura de cada indivíduo. O embate da mentalidade mostrado é bem simples. Um pai pobre trabalhava pelo dinheiro e o outro fazia com que o dinheiro trabalhasse para ele. Esse primeiro capítulo também aborda a questão da preguiça mental. Robert relata, Enquanto seu pai pobre tinha diversos títulos acadêmicos e era altamente instruído na hora de pensar sobre dinheiro, ele era preguiçoso e não exercitava suas habilidades financeiras nem as desenvolvia. Ele observou que seu pai pobre era assim não pelo salário que ganhava, que era muito bom, mas por causa de seus pensamentos e ações. Ele percebeu ainda que desenvolver uma mentalidade diferente e se educar financeiramente leva tempo. Tanto que, dos 9 aos 39 anos, Robert Kiyosaki precisou que seu pai rico continuasse repetindo para ele as mesmas seis lições que são apresentadas no livro. Por isso, é importante começar a educação financeira no berço e em casa, uma vez que os governos não desejam ensinar esse tipo de coisa nas escolas. Contudo, se a maioria dos pais é ou será pobre porque não tem esse conhecimento, as próximas gerações ficam fadadas ao mesmo caminho. Capítulo 2, lição 1 Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Para ensinar essa lição, o autor usa três histórias de sua vida. Seu amigo Mike, que estuda com Robert, é inserido no contexto por uma delas, ao propor uma sociedade onde deixem de ser pobres, após serem destratados por garotos ricos de sua escola. Logo, ser rico torna-se prioridade dos dois. Eles têm a ideia de fazer dinheiro, cunhando moedas a partir de tubos de pasta de dente usados. Na época, os tubos eram de chumbo. Entretanto, o pai de Robert alerta que aquela atividade é ilegal e fala para os meninos que se eles quiserem mesmo saber como se tornarem ricos, deveriam procurar o pai de Mike, que sempre era muito elogiado pelo gerente do banco por seus investimentos. Dessa forma, o pai rico, que na verdade é o pai de Mike, seu melhor amigo, é introduzido na narrativa e passa a ter o papel mais ativo. E ele concorda em ensinar os meninos a serem ricos. Começa aqui a segunda história. O pai rico propõe que eles trabalhem para ele por 10 centavos a hora, o que era muito pouco para aquela época. Ao perceber, após três semanas de trabalho, que não estavam aprendendo nada e ainda estavam trabalhando por uma miséria, Robert Kiyosaki confronta seu empregador e ele ensina a primeira lição. O pai rico explica a Robert que ele irá lhe ensinar como a vida, através de pancadas. E ao ser atingido por esse primeiro golpe, ele estaria vivendo o que a maioria dos adultos vive todos os dias, trabalhar por um salário que não supre as suas necessidades. Ensina ainda que apenas aumentar o valor do rendimento mensal não soluciona o problema. Restando então três alternativas para quem se encontra nessa situação. Reclamar e procurar outro emprego, se acomodar e aceitar a situação, a pior de todas, ou procurar uma forma de fazer o dinheiro trabalhar para eles. Ele segue argumentando que a maioria das pessoas fica presa na primeira ou segunda opções, justamente por dois sentimentos, medo e ambição. O medo de não ter como pagar as contas e a ambição de querer ter sempre mais dinheiro. Porém, como é dito, apenas mais dinheiro não resolve o problema. Porque sem instrução financeira, o que acontece quando alguém ganha mais dinheiro, é que ele simplesmente aumenta seu padrão de vida. Seu consumo paga mais impostos e muitas vezes ainda continuam com as mesmas dívidas. Isso porque o padrão mental, trabalhar apenas para pagar as contas, prossegue, deixando-o preso eternamente na corrida dos ratos. Certamente um rato com mais conforto e mais coisas, mas ainda assim um rato. O pai de Mike, o pai rico, então faz uma nova proposta para os garotos. Sugere que eles trabalhem de graça, para fugir do que ele chama de a grande armadilha, que é trabalhar pelo dinheiro e tornar-se escravo dele. Ele explica que não pagar é uma forma de eliminar todo o medo e fazer com que os garotos enxerguem as oportunidades que poderiam passar despercebidas quando se está focado apenas no salário. Ele também faz uma vasta explicação de como o dinheiro desencadeia emoções que interferem no raciocínio e estas acabam impedindo uma análise clara das oportunidades que aparecem. O pai rico também aconselha os garotos a usarem as emoções a seu favor, uma vez que muitos ricos ainda são escravos do dinheiro por medo de perder suas fortunas. E segundo seus ensinamentos, viver com medo de perder é igual ou pior do que viver com medo de não ter. A terceira história deste capítulo é inserida no contexto para explicar a decisão dos meninos de trabalhar sem receber um salário, já que eles exploram uma oportunidade não percebida antes, sendo que eles se encontravam praticamente nas mesmas condições de quando ganhavam 10 centavos por hora. O negócio que surgiu dessa oportunidade durou apenas 3 meses, mas já foi o suficiente para os sócios aprenderem novas lições. Por exemplo, como fazer o dinheiro trabalhar para você, como é difícil arranjar bons funcionários e como controlar o fluxo financeiro de uma empresa. A grande lição do capítulo é promover a reflexão sobre o papel do dinheiro na vida do indivíduo e como as emoções podem influenciar as decisões. O autor frisa bem que não devemos ser escravos do dinheiro, mas sim dominar nossos sentimentos, escolhendo nossos pensamentos e ações de forma racional. Essa lição pode ser bem resumida em uma das falas do Pai Rico que vou citar agora. Continuem trabalhando, garotos, mas quanto mais cedo se esquecerem de que precisam de um contra-cheque, mais fácil se tornará a vida adulta. Continuem usando seu cérebro, trabalhem de graça e logo sua mente lhe mostrará formas de ganhar muito mais dinheiro do que eu poderia lhes pagar. Vocês verão o que outras pessoas nunca percebem, oportunidades que estão à frente do seu nariz. A maioria jamais enxerga essas oportunidades, porque estão atrás do dinheiro e segurança. E é isso que elas recebem. No momento que vislumbrarem uma oportunidade, vocês a reconhecerão pelo resto de suas vidas. Quando conseguirem isso, vou lhes ensinar outra coisa. Aprendam essa lição e evitarão uma das maiores armadilhas da vida. Capítulo 3 Lição 2 Para que a alfabetização financeira? Esta parte da obra mostra a história de várias pessoas que já foram muito ricas e morreram na miséria. Comprovando a tese, mostrada no livro, de que o dinheiro pelo dinheiro não garante estabilidade financeira, o que garante é a inteligência financeira. A partir deste ponto, Robert começa a mostrar como o pai rico ensinou os dois jovens sobre finanças. De modo fácil e simples, ele resume uma das maiores lições do seu mentor. Dizendo, você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se você deseja ficar rico, isso é tudo que você precisa conhecer. O problema é que muitos não sabem a diferença entre ativos e passivos. Ou pior, compram passivos imaginando que eles são ativos. Dessa forma, passam a vida inteira sem saber como é ter dinheiro trabalhando por você. Além disso, Robert Kiyosaki apresenta conceitos bem diferentes dos contábeis para ativos e passivos e bem simples de entender. Ele explica que ativos são aqueles que geram renda para o seu proprietário. Já passivos são aqueles que geram despesas. Assim, fica fácil perceber que alguns ativos que acreditamos possuir, casa própria, carro, entre outros, na verdade são passivos para o autor. A definição de ativos e passivos e suas respectivas repercussões financeiras são apresentadas no livro por meio desses dois diagramas. Fluxo de caixa ativo gera uma renda. Fluxo de caixa passivo gera despesa. Com base neles, fica simples perceber porque o pai rico acreditava que uma casa própria não é um ativo. E o livro ainda explicita mais uma série de motivos como em geral, trata-se de um bem que nunca é efetivamente seu, uma vez que cada novo financiamento de 30 anos ou mais, levando-se em consideração que o proprietário troque de casa durante sua vida, adquire-se uma nova dívida. O IPTU é uma forma clara de demonstrar que ao invés de gerar renda, um imóvel gera gasto. O valor de um imóvel nem sempre aumenta tanto quanto os juros pagos no total do financiamento. Por isso, muitas vezes o valor final pago em um financiamento não pode ser recuperado pela venda. A imobilização do capital pode fazer com que oportunidades sejam perdidas por não ter dinheiro para investir nelas quando surgem. Dessa maneira, a opção de adquirir um imóvel caro demais em detrimento de começar um portfólio de ativos mais cedo prejudica o indivíduo em três maneiras. Perda de tempo, já que outros ativos poderiam estar registrando ganhos em seu valor no longo prazo. Perda de capital adicional, que poderia ter sido investido em mais ativos ao invés de estar pagando valores de manutenção ligados ao imóvel. Perda na instrução. Para aprender a investir, é preciso fazê-lo. Como os valores pagos nos imóveis são altos, na maioria dos casos, os casais não conseguem ter uma margem para investir e isso custa a eles experiência em negócios, culminando em nunca se tornarem investidores sofisticados, que é para quem são oferecidas as melhores oportunidades de investimento. No final do capítulo, Robert explica que para sair da corrida dos ratos é necessário investir cada vez mais em ativos, até que a renda deles não só cubra suas despesas, mas seja possível reinvesti-las em outros ativos aumentando a riqueza. Nesse ponto, a tão sonhada independência financeira não se precisa mais do salário e pode se viver sem ele. Esse é o conceito de ser rico para o autor. E arremata seu pensamento dizendo Os ricos compram ativos. Os pobres só têm despesas. A classe média compra passivos pensando que são ativos. Lição 3 Cuide de seus negócios. Nesta lição, Kiyosaki traz novamente um diagrama para quem cada parte do seu patrimônio trabalha. Nesse diagrama, pode-se ver claramente seu salário, resultante da sua profissão, trabalha para enriquecer o dono do negócio, as despesas ou seus gastos, trabalham para o governo porque se pagam impostos nelas. Os passivos trabalham para os bancos, principalmente na forma de juros que você paga nos empréstimos. E o único dinheiro que trabalha para você está em seus ativos. Como essa ideia é bem definida, o autor esclarece que quando ele aconselha a cuidar de seu negócio, ele se refere à formação e à manutenção de uma sólida coluna de ativos. E deixa ainda bem clara a diferença entre negócios e profissão. Seu negócio é aquilo que te gera renda, sem que você esteja trabalhando diariamente nele. Sua profissão é seu emprego, onde você vende suas horas em troca de salário. Robert Kiyosaki adverte que não é preciso deixar sua profissão para ter negócio. O mais importante é diminuir seus passivos e despesas, de modo a proporcionar a comprar de seus ativos e o início do seu negócio. Ele ressalta que é de suma importância desenvolver negócios com o que se gosta, atividades que tragam prazer e satisfação. Em seguida, o autor mostra uma lista de ativos que ele sugere que sejam adquiridos, divididos em categorias, quais sejam. 1. Negócios que não exijam sua presença. Seja dono, mas delegue a administração a outras pessoas. Se tiver que trabalhar nele, deixe de ser negócio e passa a ser uma profissão. 2. Ações 3. Títulos de dívida pública ou privada. 4. Fundos mútuos. 5. Imóveis que geram renda para alugar ou fundos imobiliários. 6. Promissórias. 7. Royalties de propriedade intelectual. 8. Tudo que tenha valor, gere renda e ou se valorize e tenha um mercado líquido. O próprio autor não aconselha que todos abram uma empresa, pois não são todos que têm vocação para tal. No entanto, ele deixa claro que a prioridade para alguém que quer ter estabilidade financeira é trabalhar arduamente em sua coluna de ativos para desenvolver seus negócios. Robert optou por imóveis, já que gosta dessa área e se sente satisfeito em negociá-los e alugá-los. Para finalizar a lição, o autor fala um pouco sobre a aquisição de artigos de luxo. Eles podem ser comprados, mas após seus ativos e de preferência com a renda gerada por eles. Se for o caso, a sensação será de satisfação pessoal por ter aplicado o seu dinheiro corretamente. De forma que ele trabalhou para você e te presenteou com um carro novo, uma bolsa de grife ou algum outro item de seu interesse. Entretanto, ao comprar um item de luxo sem investir antes em seus ativos, o prazer inicial se transformará em ressentimento, pois ao invés de alegria, te trará uma dívida e mais um passivo inútil gerador de despesa. Capítulo 5, lição 4. A história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Nesse capítulo, ele conta um pouco da história dos impostos e como eles oneram os trabalhadores. Ele também explica como ricos conseguiram driblar a máxima de tire dos ricos e distribuam para os pobres, pregada pela lógica dos impostos. É nesse ponto que se inserem as sociedades anônimas e o modo como elas protegem o capital nela investido. Além de reduzir o montante dos impostos pagos por uma lógica muito simples que pode ser resumida em ricos com sociedades anônimas, um, ganham, dois, gastam, três, pagam impostos. Pessoas que trabalham para empresas, um, ganham, dois, pagam impostos, três, gastam. Como é possível ver as sociedades anônimas, primeiro ganham, depois gastam, e por último pagam os impostos. Já as pessoas ganham, pagam impostos e só depois gastam. Isso porque o imposto de renda é descontado na fonte antes dos impostos e isso faz uma enorme diferença. O segundo ponto alto do capítulo é denominado por Kiyosaki como o QI financeiro. E o QI financeiro se divide em quatro áreas. Contabilidade, investimento, conhecimento de mercado e lei. Ao conhecer a contabilidade, pode-se entender uma situação de uma imposta. e analisar de forma clara se é um bom ou mau investimento, além de seus pontos fortes e fracos. Investimento, por outro lado, é, para o autor, a ciência do dinheiro que faz mais dinheiro e mexe diretamente com a criatividade e estratégia de cada um. Conhecimento de mercado representa a necessidade de conhecer os aspectos técnicos dos mercados e os fundamentos de investimento. A lei mostra a importância de conhecer legislação e se beneficiar dela através de vantagens tributárias, proteção dos ativos em processos judiciais. Os ricos controlam tudo, mas não possuem nada. Capítulo 6 Lição 5 Os ricos inventam dinheiro. Ao longo do capítulo, o autor frisa várias vezes que a decisão de se educar financeiramente, desenvolver o QI financeiro e assumir riscos controlados é de cada um. Contudo, ele destaca que o principal motivo para o fazer é ter mais opções, visto que atualmente a riqueza reside principalmente nas informações e na forma como elas são usadas. E para saber o melhor modo de usá-las, nada com uma sólida base de conhecimentos financeiros. O autor conta ainda várias histórias da vida para inspirar os leitores. Ele mostra o caso de uma mulher que ao jogar Cash Flow, o jogo criado por Robert Kiyosaki e explicado na introdução do livro, se revolta por não se identificar inicialmente nas situações do jogo e achar que está perdendo tempo, pois foi para a palestra para aprender a investir. Kiyosaki traz uma lição fundamental com essa história. Muitas vezes é difícil identificarmos que estamos vivendo uma determinada situação até que se reflita sobre ela. O autor também cita que normalmente as pessoas reclamam do jogo por não saberem aproveitar as oportunidades que lhes são dadas. O jogo oferece inúmeras chances de sair da corrida dos ratos para alguns jogadores, mas eles não as reconhecem e em alguns casos a chance é única como na vida real. Assim como no jogo, saber reconhecer e aproveitar oportunidades na vida são habilidades que podem ser desenvolvidas e aprimoradas através da alfabetização financeira. Eis aqui mais um motivo para investir nessa área. Ele deixa bem claro que independentemente do que aconteça, o que realmente importa são quantas soluções financeiras diferentes se podem achar para cada situação encontrada. E esta também é uma concepção de inteligência financeira defendida por Robert. Em seguida, são contadas duas histórias de como pouco ou nenhum dinheiro ele conseguiu multiplicar e inventar dinheiro, que é o título do capítulo. Na verdade, inventar dinheiro significa investir pouco ou nada e multiplicar esses valores de modo quase infinito, uma vez que o aporte inicial foi zero ou próximo a isso. Em um dos relatos, ele conta que comprou uma casa por 5 mil dólares de entrada e pagou as prestações do financiamento com o aluguel, ficando mensalmente com 40 dólares por mês de renda. Um tempo depois, ele vendeu a casa por 95 mil dólares e comprou um prédio simples de 15 apartamentos. Após isso, ele vendeu esse prédio e comprou um com 30 apartamentos e assim, de 5 mil dólares inicialmente investidos, seu último prédio valia mais de um milhão. Isso ele fez em um espaço de tempo de cinco anos, aproveitando uma crise local. Robert Kiyosaki deixa claro que os exemplos citados servem apenas como inspiração, não como conselhos. O que ele deseja é mostrar que existem oportunidades de se aprender, como aproveitá-las e até como fazer isso sem capital ou com capital muito baixo, já que grandes oportunidades não são vistas simplesmente com os olhos, mas com a mente treinada e com conhecimento. Muita gente não ficará rica nunca simplesmente por não ter treinamento financeiro para reconhecer oportunidades que estão bem à sua frente. Como o último ponto dessa lição, ele apresenta dois tipos de investidores. Um que procura investimentos seguros e outro que monta sua própria carteira e assume mais riscos. O autor afirma que para ser o segundo tipo de investidor, além das habilidades já citadas do QI financeiro, é preciso desenvolver mais três. Um, como encontrar a oportunidade que ninguém mais viu. Dois, como conseguir dinheiro de outras fontes que não os bancos. Uma dica dada por ele é usar seus conhecimentos para aferir vantagens de quem não as domina. No exemplo citado nesse trecho, Robert fez uma corretagem para um investidor, negociando por menos de 900 mil um prédio que valia mais de 1 milhão e 200. Ou seja, ele usou seus conhecimentos a seu favor e conseguiu lucrar com isso. 3, como organizar pessoas espertas. Pessoas ricas normalmente contratam pessoas inteligentes para trabalhar para elas. Por fim, ele reconhece que há muito para ser aprendido, mas as recompensas de buscar o caminho seguido pelo investidor do tipo 2, que lucra muito mais, são bem maiores do que aquelas aferidas por investidor que está preso à segurança. Assim, o conhecimento é a maior riqueza de um investidor e o seu maior risco é não tê-lo. Entretanto, mesmo com o conhecimento, haverá outros riscos. O importante é aprender a administrá-los. Capítulo 7 Lição 6 Trabalhe para aprender, não pelo dinheiro. Esta lição está embasada no fato de que um grande talento muitas vezes não é suficiente para ser bem sucedido. Robert explica que ser bom em apenas uma coisa pode levar uma pessoa brilhante ao fracasso. Um conjunto de habilidades é exigido de cada um para o sucesso e elas devem ser desenvolvidas ao longo de suas carreiras. Nesse contexto, ele conta sua trajetória no mercado de trabalho e como ele aprendeu cada uma das habilidades que tem hoje. Foram muitas carreiras com grandes perspectivas que ele largou, pois sabia que não queria ficar preso a grande armadilha e durante todo esse tempo controlou seu medo e sua ambição para garantir que alcançaria o que havia planejado. Primeiramente, ele alerta que há necessidade de se escolher as habilidades que devem ser aprendidas e então buscar empregos para desenvolvê-las. Mesmo que a mudança de ambiente de trabalho não seja vantajosa financeiramente, o autor aconselha que seja feita, pois as habilidades aprendidas serão de suma importância para a construção de sua riqueza. Pai Rico conta Robert Kiyosaki sempre repetia você precisa saber um pouco sobre várias coisas. Outra opção que não mudar de emprego seria o marketing multinível sério, uma vez que duas habilidades extremamente importantes são desenvolvidas nesses programas, marketing e vendas. Ou ainda, pode-se optar por uma segunda ocupação, fora do horário de trabalho, na qual o salário não seja seu foco. Assim, o autor quer mostrar que trabalhar visando o aprendizado e metas de longo prazo é mais vantajoso do que trabalhar para pagar contas, pois sem esta mentalidade, a corrida dos ratos nunca deixará de ser uma realidade para você. É preciso também estar constantemente fazendo uma autoanálise para saber o que o futuro oferece e mudar o rumo dele quando as perspectivas não forem animadoras. Deixar a vida acontecer não é uma decisão sábia. A maioria das pessoas não é bem sucedida pelo medo do fracasso e da rejeição ou simplesmente por insistirem na especialização. O autor conta várias histórias nesse capítulo de pessoas que rejeitaram seus conselhos de variar suas habilidades para ter mais sucesso. Para ele, o segredo do sucesso é claramente fazer com que ele aconteça tendo várias ferramentas para possibilitar tal concretização. porque conhecer vários meios para que o sucesso se torne real aumenta muito suas chances de ser bem sucedido. Porém, as pessoas têm medo e acabam presas na armadilha da especialização. E quanto mais especializado você se torna, menos oportunidades você consegue enxergar para alcançar o sucesso. Kiyosaki traz um último exemplo nessa lição relatando que seu pai tinha muita instrução acadêmica. Trabalhava cada vez mais arduamente quanto mais competente se tornava. E o pai pobre também se via cada vez mais encurralado quanto mais se especializava. Porque embora seu salário aumentasse suas escolhas diminuíam. Então, pouco depois de ter sido mandado embora do trabalho no governo, descobriu como era vulnerável profissionalmente. É semelhante ao que ocorre com atletas profissionais que de repente sofrem uma lesão ou ficam velhos demais para o esporte. Sua posição bem remunerada é perdida e eles têm habilidades limitadas às quais recorrer fora desse meio. Robert conclui mostrando as principais habilidades administrativas necessárias para o sucesso. 1. Gestão do fluxo de caixa. 2. Gestão de sistema, incluindo você e o tempo dedicado à família. 3. Gestão pessoal. As habilidades especializadas mais importantes são vendas e compreensão da comercialização. E a habilidade de vender, definhada como capacidade de comunicar-se bem com outro ser humano, seja cliente, funcionário, chefe, cônjuge ou outra forma que ele faça o que deseja é básica para o sucesso pessoal. São habilidades de comunicação como redigir, falar e negociar que são cruciais para uma vida de sucesso. 8. Como superar obstáculos. Aqui acabam as lições. Esse capítulo, Robert Kiyosaki, trata de cinco fatores que podem atrapalhar os objetivos financeiros para quem não toma cuidado com eles. Mesmo que a alfabetização financeira tenha sido feita com sucesso, são eles 1. Medo 2. Ceticismo 3. Preguiça 4. Maus hábitos 5. Arrogância O medo Já debatido no livro anteriormente, traz consigo duas implicações. A primeira, a grande armadilha, que significa trabalhar apenas pelo seu salário. A segunda, é a busca incessante por segurança, que pode atrapalhar seu objetivo de ser verdadeiramente rico. Caso o medo seja de fato uma parte maior do que se possa controlar, só existe uma saída, começar cedo, já que investimentos mais seguros rendem menos e demandam mais tempo para retornar quantias consideráveis. Nesse âmbito, o autor conta diversas histórias inspiradoras para estimular o leitor a ver o risco com outros olhos. Ele afirma que não existe rico que nunca perdeu dinheiro e que ninguém gosta de perder dinheiro, mas o que realmente conta é a postura diante da perda. Quem transforma a perda em motivação para ganhar é um vencedor. Quem transforma em razão para desistir é um fracassado. Ao abordar o ceticismo, que é a segunda razão pela qual muitos não alcançam a riqueza, o autor conceitua o mesmo como uma soma de medo e dúvida que paralisam o investidor e o impedem de analisar as oportunidades. Chega até a dar exemplos, num deles conta de um amigo que fechou um negócio imobiliário com a ajuda de Robert, que já fazia isso há anos quando ajudou esse amigo. Porém, dias depois, voltou atrás e perdeu uma valorização de mais de 50 mil em dois anos por dar ouvidos a um vizinho que nunca havia investido em um imóvel na vida e não tinha conhecimentos suficientes para aconselhá-lo. Assim, o pessimismo de alguém que nem entendia do negócio influenciou o medo e a dúvida do amigo de Robert Kiyosaki, fazendo com que ele ficasse paralisado diante de uma oportunidade. O segundo exemplo relata a história de outro amigo pessimista que ao ver o preço da gasolina subir mostra ao autor todas as projeções de que em alguns anos a gasolina estará com preços muito mais altos. Robert aproveita as informações valiosas, investe em ações de uma pequena empresa petrolífera por 65 centavos de dólar e em menos de dois anos elas já valiam 3 dólares cada. Ou seja, ao invés de ver a oportunidade, o cético se apavorou com os preços da gasolina e apenas criticou o sistema não vendo a oportunidade mesmo possuindo as informações. Preguiça A preguiça vem em seguida como a terceira causa do não enriquecimento. Ela muitas vezes se disfarça de preocupação, de ocupação, deixando as pessoas sempre ocupadas demais para cuidar de seus interesses financeiros. A preguiça mental é outra que o autor não incentiva. Ele aconselha a sempre pensar como posso fazer para conseguir tal coisa? Fechar as portas com simples afirmações como não posso comprar, não é possível atingir, nunca terei isso, nunca serei aquilo, é o grande erro que estimula a preguiça mental. Maus hábitos O conselho para evitar os maus hábitos quarto item listado destruam sua vida financeira é simples, faça o que os ricos fazem, cultive bons hábitos que fazem deles bem sucedidos. Uma das coisas que o pai rico fazia era se pagar primeiro não importava quais as demais contas, pois estando estimulado por ter recebido sua parte, mesmo que o dinheiro não desse para todas as contas, ele estaria motivado a fazer dinheiro de outras formas para honrar suas obrigações. A arrogância por sua vez é o ego mais ignorância ensina o autor. Ter instrução é importante tanto para não ser arrogante como para descobrir que os outros estão sendo. Ser arrogante implica em perder dinheiro, uma vez que entrar em negociações sem saber ao certo do que se trata aumenta muito o risco para o investidor. Capítulo 9 em ação Depois de esplanado todo o arcabouço teórico, o capítulo 9 trata de colocar as ideias do livro em prática, como começar a enriquecer, como ter sua sonhada independência financeira. São listados 10 passos para que isso aconteça. 1. Razão Combinação de quero e não quero. Liste-os e se mantenha firme. Seus motivos para prosseguir devem ser fortes e bem claros. 2. Escolha Escolha o que fazer com o seu tempo e com o seu dinheiro. É o poder da escolha. Todos têm escolha. Escolha ser rico e faça essa opção a cada dia. Instrução Também é uma escolha. Invista em seu ativo mais precioso, sua mente. Leia livros, ouça áudios, assista vídeos e filmes, vá a seminários, domine os assuntos de seu interesse e aprimore suas habilidades para seus negócios. 3. Amigos Cerque-se de pessoas que assim como você gostem de discutir dinheiro. Escolha bem suas companhias, os amigos queridos que são pessimistas ou não se enquadram no seu perfil, não precisam ser isolados. Apenas tome cuidado para não dar ouvidos às suas críticas e análises tortas. 4. Aprendizado rápido No mundo atual de rápidas mudanças, a questão não é tanto o que se sabe, porque com frequência o que se sabe já está ultrapassado. É a rapidez com que se aprende e se atualiza. Pague a si mesmo primeiro. Essa importante regra exige algo extremamente importante para o sucesso nas finanças, autodisciplina. Esta é uma habilidade que deve ser desenvolvida se seu objetivo for ser rico. Existem ainda dois conselhos valiosos destacados nesse ponto. Primeiro, não se individe demais, mantenha as suas despesas reduzidas e forme seus ativos primeiro. Em segundo lugar, quando estiver apertado de dinheiro, não se afobe, não gaste suas poupanças ou investimentos. Use a pressão para inspirar seu gênio financeiro e descobrir novas formas de ganhar dinheiro e então pague suas contas. Você terá aumentado sua habilidade de ganhar mais dinheiro bem como sua inteligência financeira. Seis, pague bem seus assessores. Para ter os melhores profissionais trabalhando para si, é necessário remunerá-los bem, uma vez que a lógica é bem simples. Quanto mais eles ganham, mais se pode ganhar com seus serviços. Sete, seja um doador índio. Este é o poder para obter alguma coisa a troco de nada. Quando os primeiros colonizadores brancos chegaram aos Estados Unidos, eles ficaram espantados com a prática cultural de alguns índios americanos. Por exemplo, se um colono estava com frio, o índio lhe dava um cobertor. Achando que fosse um presente, o colono frequentemente ficava ofendido quando o índio pedia de volta. No mundo da coluna de ativos, é vital para a riqueza ser um doador índio, já que a primeira pergunta do investidor sofisticado é com que rapidez posso ter meu dinheiro de volta? Ele também quer saber o que poderá obter de graça ou o que se chama de uma participação nos lucros. É por isso que o retorno sobre o investimento é tão importante. 8. Ativos compram supérfluos. Compre supérfluos apenas com a renda proveniente de seus investimentos, deixe que seu dinheiro trabalhe para pagá-los e não você. 9. Imite seus heróis. Heróis podem fazer mais do que simplesmente fornecer inspiração. eles mostram o que é possível fazer. 10. Ensinar e receber. Quando se trata de dinheiro, amor, felicidade, vendas e contatos, tudo o que se precisa lembrar é doar primeiramente o que se deseja e isso retornará aos montes para nós. Por isso, se você quer saber mais sobre dinheiro, ensine alguém. Capítulo 10. Ainda quer mais? Nos últimos conselhos compartilhados, o autor defende a tese de que a tese de que é preciso dinheiro para ganhar dinheiro é um pensamento das pessoas sem sofisticação financeira. Dinheiro é apenas uma ideia. Se alguém quer mais dinheiro, precisa apenas mudar sua forma de pensar. Toda pessoa que se fez por si própria começou com uma ideia pequena que transformou em algo grande. O mesmo ocorre com o investimento. São necessários apenas alguns reais para começar a crescer até atingir algo grande. Instrução e conhecimento sobre dinheiro são muito mais importantes que o próprio dinheiro. Comece cedo. Leia um ou vários livros, veja vídeos, pratique e se necessário comece em pequena escala. Robert começou cedo e transformou 5 mil dólares em dinheiro de um ativo de 1 milhão de dólares, o que gerou um fluxo de caixa de 5 mil dólares mensais em menos de 6 anos. E deixe uma mensagem final. Incentivo você a aprender, porque não é tão difícil assim. De fato, é até fácil, uma vez que se pega o jeito da coisa. Espero que você tenha gostado do resumo desse livro Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki. Procurei trazer todos os pontos mais relevantes do livro, porém essa não é uma tarefa fácil, já que o livro traz ensinamentos fantásticos e que podem mudar a forma como você enxerga o mundo e principalmente o dinheiro. E deixo aqui minha opinião de que mesmo esse resumo sendo muito completo, a leitura do livro vale muito a pena, porque traz diversas histórias e exemplos inspiradores. Então, se esta resenha já te fez repensar os seus hábitos, ler o livro pode ser a continuação na sua vida para a tão sonhada liberdade financeira. Por isso, vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários para você comprar o livro Pai Rico, Pai Pobre do grande autor Robert Kiyosaki e assim aprender ainda mais. Um grande abraço! Pai Pobre Pai Pobre Pai Pobre